5 mentiras sobre ter um canal no YouTube. Eu tenho falado bastante sobre isso com você nessa semana, porque na próxima semana eu vou fazer o workshop A Mina de Ouro, onde eu vou ensinar o que você precisa saber sobre como fazer dinheiro pelo YouTube. Agora, existe muita conversa fiada relacionada a isso, né? Tem muita gente que tem opinião, gente que nunca fez nada relacionado a isso, que tem... Ah, mas precisa disso, precisa daquilo. A pessoa não tem ideia do que está falando. Então, sobre isso aqui, tirando a modéstia de nada, né? 250 mil inscritos, eu sei bem te falar o que é verdade, o que é mentira sobre se ter no canal no YouTube. Então, se você pensa nessa possibilidade, já presta atenção aqui nesse vídeo, que pode ser que você tenha algum desses pensamentos aqui, e eu já quero tirar de cara. O primeiro desses pensamentos é uma coisa que, assim, olha, são, na verdade, poucas pessoas que têm esse pensamento, mas se você tem, já é importante deixar claro. É que é extremamente fácil você ter sucesso em um canal do YouTube. Você ter um canal do YouTube é a coisa mais fácil do mundo. Você pode ir agora, vai aí, digita aí, cria o seu canal, pronto. É a coisa mais fácil. Você ter sucesso com um canal do YouTube não é uma coisa extremamente fácil, tá? Porque pode passar essa ideia, né? Pode falar, ah, não, é só você fazer isso aqui, isso aqui. Só, não. Não é só fazer tal coisa. Não é simplório. Não é simplório. É uma coisa que é perfeitamente possível, mas exige um trabalho, exige estratégia, exige aprender como fazer. Não é simplesmente, ah, vou gravar um vídeo aqui, vou soltar ali, e esse vídeo vai dar um milhão de visualizações. Não é assim que acontece. Então, se você acredita que é algo extremamente simplório, que é uma coisa extremamente besta de se fazer, isso é um erro. Não é assim. Primeiro erro. O segundo erro, ou mentira relacionada a isso, é o oposto. É que é extremamente difícil. E aí, esse é um pensamento bem comum, especialmente para quem nunca fez. Nossa, não, mas é muito difícil. Mas tem que fazer tal coisa. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Não. Também não é algo extremamente difícil. É algo que exige. Uma das principais palavras que eu digo com relação a se ter um canal de YouTube, é você ter consistência. Isso, para algumas pessoas, é difícil. Mas o que é consistência? É você continuar fazendo as coisas. E você precisa disso para tudo. Se você quiser ter um corpo sarado, você tem que ter consistência aí na academia. Não basta você ir uma vez na semana, ou uma vez no mês. A questão aqui do YouTube é a mesma coisa. Você precisa ter, você precisa, obviamente, fazer a coisa do jeito certo, com consistência. Basicamente isso. Então, não é uma coisa extremamente difícil. Ah, mas eu desisto muito. Bom, se você desiste, se você já começa a coisa e para, para você realmente vai ser difícil. Mas, se isso é difícil para você, qualquer coisa na vida vai ser difícil. Porque tudo que você começa e para, obviamente, você não vai ter sucesso com nada. Então, não vai ter nenhuma relação com o canal no YouTube. Aí é um problema seu mesmo. Se você tem essa dificuldade, é um problema seu. Não é um problema do negócio em si. Então, não. Não é algo extremamente difícil. Se fosse, eu não teria conseguido, porque sou uma pessoa comum, assim como você, e outras milhares de pessoas que, às vezes, até parecem menos capacitadas e conseguem ter sucesso. Então, segunda mentira. Não é algo extremamente difícil. Terceira coisa. Terceira mentira. Demora muito para ter sucesso no YouTube. É uma coisa que vai demorar muito. Você vai ter que fazer e tal, tal, tal. Por que que para mim isso é mentira? Porque depende do conceito de cada pessoa de demora. Eu vou te falar assim, olha. O que é um prazo excelente relacionado aqui ao YouTube? Normalmente, você vai começar a produzir vídeos e do primeiro até... Isso varia muito, tá? Mas, normalmente, do primeiro ao terceiro mês, você vai ver nada ou muito pouca coisa. Você vai estar produzindo e você não vai ver resultado ali. Normalmente, no terceiro mês, como eu estou dizendo, isso varia, tá? Tem gente que já tem sucesso com o mês? Tem. Você faz algo muito diferenciado. Mas, num contexto geral, é isso. Cerca ali de três meses, você começa a ver resultado. Seis meses é um período ótimo. Seis meses é um período ótimo para você ter muito resultado. Aí, eu falo resultado em todos os sentidos. Quando eu falo de um resultado financeiro, por exemplo, eu afirmo que qualquer pessoa, tendo o método certo, sabendo a forma certa, pode sair do zero a dez mil reais por mês em seis meses. Eu afirmo que qualquer pessoa consegue isso. Aí, depende o quê? Do que você acredita que demora. Se você achar assim, ah, não, mas seis meses para isso aí demora demais. Bom, a forma tradicional que as pessoas têm para ganhar dinheiro, por exemplo, ah, eu vou fazer uma faculdade. Bom, ela vai entrar na faculdade, vai ficar aí quatro anos. Se tudo ocorrer maravilhosamente bem, depois desses quatro anos, ela vai conseguir um emprego, vai fazer alguma coisa que vai, que tenha a possibilidade de gerar esses mesmos dez mil reais, que, hoje em dia, não é tão comum alguém que faça isso. Deixa eu te falar uma coisa. Em quatro anos, você pode estar rico no YouTube. Em quatro anos, você pode estar rico no YouTube. Tudo depende da sua mentalidade, do seu desejo, do seu empenho. Então, o YouTube é algo que vai te dar resultado rápido? Não. Rápido, assim. Instantâneo? Não. Rápido? Sim. Na minha visão, no meu conceito, uma coisa que eu faço e começa a me gerar retorno em três meses e em seis meses já me dá um baita retorno? Pra mim, no meu conceito de vida, isso é extremamente rápido. Se você for uma pessoa imediatista, esquece. Se você fala assim, eu preciso de dinheiro pra ontem, eu tô desesperado. Cara, não crie um canal no YouTube. Não é pra você. Não é pra você. Mas, então, essa ideia de que demora demais, certamente é mais uma mentira. Outra mentira é... É preciso ter equipamentos caros. É preciso ter equipamentos caros. Bom, por que isso é uma mentira? Pra você ter um canal no YouTube, você pode ter um canal tendo somente um celular. Se você tiver um computador, um notebook, é mais fácil ainda. Então, algo que você já tem. Você não precisa comprar nada. Se você tá me assistindo aqui, você tem ou um computador ou um celular. Certo? Então, de cara... Ah, eu preciso comprar isso. Não, você não precisa. Você não precisa... Ah, eu preciso comprar uma câmera. Não, você não precisa comprar uma câmera. Ah, eu preciso comprar... Não, você não precisa comprar nada. Pra iniciar, você não precisa comprar nada. Quando você usa um computador, existem alguns softwares de edição. O que a gente recomenda aqui, por exemplo, ele custa 100 reais. Que é pra você fazer as edições dos vídeos. Basicamente isso. 100 reais. É um investimento que a gente recomenda que seja feito pra quem utiliza computador. Basicamente isso. Então, a desculpa do não tenho dinheiro pra fazer um canal no YouTube é uma coisa que esquece isso também. Não é verdade. Eu comecei esse canal fazendo a leitura do livro Poder do Subconsciente com um fone de ouvido estragado. Ele era o meu microfone. Hoje eu utilizo um microfone aqui, de lapela. Esse microfone era um fone de ouvido estragado que eu cortei ele e usei pra editar, pra gravar os áudios. Não foi investido absolutamente nada pra iniciar. Pra você criar um canal no YouTube você tem que pagar alguma coisa? Também não. Então, com relação a equipamentos, a gastos, eu vou precisar gastar... Não. Você não precisa gastar absolutamente nada. Quarta mentira. E a quinta mentira é só tem sucesso no YouTube quem aparece. Então, muita gente tem dificuldade de aparecer. Eu não gosto de aparecer nos vídeos. Bom, a maioria das pessoas que eu conheço que tem sucesso no YouTube elas começaram sem aparecer. Algumas estão sem aparecer até hoje. Por exemplo, eu fiz nessa semana uma entrevista com a Ângela, com o Milton Biterbo. Nenhum dos dois aparece. O Miseu Misho só apareceu no canal dele depois de 50 mil inscritos. Eu fiz um vídeo mostrando como que uma pessoa faz mais de 500 mil reais por mês sem aparecer aqui no YouTube. Então, ah, não gosto de aparecer. Inclusive, é possível fazer isso sem mostrar a sua voz. Quinto motivo, ou quinta mentira, né? Só tem sucesso quem aparece. Não é verdade. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Para tirar coisas, pensamentos limitantes que te atrapalham ao usar essa mina de ouro. Se você tiver algum desses pensamentos, você não vai usar. Eu te mostro aqui, olha. Eu te mostro como pessoas comuns conseguem fazer dinheiro com isso. Eu te mostro, mas esse tipo de pensamento, esse tipo de mentira, se você tiver isso, isso vai te bloquear. Você não vai fazer o que é preciso ser feito. Se faz sentido para você usar a mina de ouro que é o YouTube para fazer dinheiro mesmo sem aparecer, começando zero, sem ter ideia do por onde começar, se inscreva no workshop A Mina de Ouro que eu vou te ensinar o que é preciso isso. Dos dias 16 a 19 de novembro. Clica aqui no link da descrição e se inscreva. Fez sentido? Deixa um comentário aqui. Fala o que você achou dessa conversa. E se fez sentido, dá um like aqui no vídeo. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.